O sucesso da manifestação de domingo é inegável, até mesmo para a turma da esquerda A pergunta que eu faço é muito objetiva Entre outros efeitos dessa manifestação está o resgate da esperança por parte do povo brasileiro Existem novas manifestações sendo planejadas Qual a importância do povo, da população brasileira retomar as ruas? Vencer o medo que de alguma forma o sistema tentou incutir em cada um de nós Obrigado Olha, tem que ter esperança Se a gente não tiver esperança, não sonhar com o dia de amanhã, você não vive E acredito, para te responder, o mais importante que você perguntou, sobre novos movimentos Acredito que a partir de hoje, terça-feira Isso esteja com o parlamento brasileiro Acredito que esteja reverberando bastante dentro do parlamento federal, câmara e senado Bem como as câmaras estaduais e municipais pelo Brasil No momento tem nada programado, planejado Foi marcante no meu entender o que aconteceu Aqueles dados, aqueles fatos, aquela cronologia do Silas Malafaia foi perfeita Eu tenho certeza que ele poderia falar muito mais coisa Mas o discurso dele foi 24 minutos Eu recomendo que você assista a esse discurso dele, 24 minutos O Silas Malafaia foi cirúrgico naquela questão Porque ele é uma pessoa, um cidadão que sabe falar Tem o dom da oratória E é um cidadão que fica indignado com certas coisas que acontecem E o que eu vejo no Malafaia até agora, nos seus posicionamentos Ele tem razão E, obviamente, dentro do parlamento Pessoas que, com o mesmo ideal, pode reverberar muito mais o que aconteceu aqui na Paulista Que, deixa eu claro, não é por mim Eu estou com 68 anos, mais velho que eu aqui sou, Augusto Nunes Nós já estamos com o prazo de validade vencido, não é, Augusto? Mas a gente quer deixar, colaborar com o Brasil melhor para todos nós Então, obrigado, Constantino, pela pergunta E vamos em frente Obrigado